Sorrindo Ele partiu, ignorando E me causou sofrimento e dor Eu amei em silêncio aquela criatura O meu sentimento por ele não foi aventura Eu errei Hoje me sinto inocente e quero me retratar Quando encontrá-lo, vou me alegrar Reconquisto a felicidade que tanto me fez sonhar Quando encontrá-lo, vou me alegrar Reconquisto a felicidade que tanto me fez sonhar Meu erro foi guardar segredos com medo De revelar que o coração Batendo em meu peito Sempre esteve ali a esperar E agora Adeus, timidez, segredo Não vai ter vez Se ele voltar Vou confessar que é muito bom Amar Sorrindo Sorrindo Ela partiu Me ignorando E me causou sofrimento e dor Eu amei em silêncio Aquela criatura O meu sentimento por ela Não foi aventura Eu errei Hoje me sinto inocente e quero me retratar Quando encontrá-la, vou me alegrar Reconquisto a felicidade que tanto me fez sonhar Quando encontrá-la, vou me alegrar Reconquisto a felicidade que tanto me fez sonhar Meu erro foi guardar segredo com medo De revelar que o coração Batendo em meu peito Sempre esteve ali a esperar E agora Adeus, timidez, segredo Não vai ter vez Se ela voltar Vou confessar que é muito bom Amar Somos anos Amando Amar 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 Camai